Sopra com o vento Queima como fogo Flua como rio Espírito Santo Sopra com o incenso Minha adoração Vou me derramar Espírito Santo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio Neste lugar Espírito Santo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio Neste lugar Espírito Santo Oh, 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 oh Voa como um rio Espírito Santo Suba como um senso Minha adoração Vou me derramar Espírito Santo Faça reivar Teu fogo Faça fluir Teu rio Neste lugar Espírito Santo Faça queimar Teu fogo Faça fluir Teu rio Neste lugar Espírito Santo Eu navegarei Oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que nasce como fogo Vem como em pentecostes Espírito 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 Que nasce como fogo Vem como em pentecostes Espírito Santo Faça fluir Faça fluir Teu queimou Neste lugar Espírito Santo Faça queimar Faça queimar Faça queimar Teu fogo Faça fluir Faça fluir Teu queimou Faça fluir Espírito Santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh